Esse é pra aquela que me deixou, aquela rock se borrou Mas agora quer voltar, quem mandou cê vacila Piranha vai passear, para já de me ligar Porque nós já não vai dar, porque nós já não vai dar Tento brincar de amor perdido, vivendo do céu soubesse Pode tá rock se borrou, mas agora quer voltar Se for beat tá envolvido, mas pra mim já não vai dar Mas pra mim já não vai dar É o famosinho, ó Eu sou um lobo solitário, um lobo sem família O mundo é cruel e tá cheia de armadilha Eu sou um grande oportunista, eu sou fricalpolista Meu coração é de gelo, eu não tenho sentimento Vamos aproveitar o tempo, porque o tempo é veloz Eu quero ouvir a tua voz, quero te dar alguns abraços Tá contigo, não tem razão Esse é pra aquela que me deixou, aquela rock se borrou Mas agora quer voltar, quem mandou cê vacila Piranha vai passear, para já de me ligar Porque nós já não vai dar 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 Sinto lá no fundo do meu coração Que existe em ti, não? Uma grande paixão Princesa não me larga, pega minha mão Tu e minha mulher, eu sou teu moção A morte de Jesus, filha, não foi irmão Me tornaste frio, o mundo tá sombrio Eu sem sentimento, eu não levo a sério Sou vivo o momento Me chame um de otário, lobo solitário Eu sem sentimento Eu sem sentimento Eu não levo a sério Sou vivo o momento Dinástia, força cliente Ac Tek Row 3 2 3 5 3 4 6 8 8 Obrigado.